Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A sexta-feira foi de movimento no cemitério municipal de Tapes com os preparativos para o dia de finados. Os dias que antecedem o feriado, dedicado às lembranças daqueles entes queridos, servem para a preparação e reforma dos jazigos. Na entrada do cemitério, uma placa lembra da importância da prevenção à dengue, com a colocação de areia nos vasos de plantas para evitar a acumulação de água parada.